Bora galera, mostrar pra vocês aí como vocês criam a máquina virtual pelo Google Cloud, né? Não precisa nem de pular essa parte não, que eu não vou nem pedir pra escrever, tá bom? Bora pro vídeo que eu vou mostrar pra vocês aí na prática. Então, coloquei a imagenzinha aí pra ficar bonita, né? Mas aí a gente vai, você vai lá no Google e digita lá, Google Cloud. Você vai entrar nessa página e vai te mostrar aí que você vai receber 300 dólares de crédito, né? Pra você usar durante 90 dias. É, no caso eu já tenho a conta, mas se você não tiver a conta, você cria aí. Eu uso, precisa de um cartão de crédito pra validar, né? Mas o que você faz? Vai no Bank, vai no seu banco aí e cria um cartão virtual. Aí depois que você utilizar, você vai e apaga o cartão, né? Que aí não cobra na sua fatura, não vem nada pra você não. Mas também vai mostrar também a quantidade que você gasta e tudo mais. Beleza, sem mais delongas, vamos lá. Então, mostrou aqui, você já criou sua conta, isso aí é bem tranquilo. Depois você vê uns vídeos aí dos parceiros do YouTube que você vai aprender a fazer, mas é bem fácil também. No caso, eu já tenho criado e vou acessar aqui, ó. Acesse o meu console. E vai abrir pra mim a conta aqui. Eu já tenho uma máquina virtual criada, né? Que eu criei pra teste. Mas a gente vai criar uma do zero agora pra vocês verem na prática. Então, vocês vão acessar essa plataforma, vai ter um tanto de negócio confuso aqui, mas não precisa de preocupar não. Você vai clicar aqui, ó, nos três pontinhos, né? Vai abrir a opção pra você. E você vai procurar aqui, ó. Vai descer até procurar aqui, ó. Compute Engine. Quer dizer, essa seção aqui, ó. Quer dizer que é a máquina virtual, né? Então, você clica nessa opção, tá vendo? Você viu aqui, ó. Compute Engine. E vai clicar em Máquinas Virtuais. E aqui embaixo vai ter, aqui, ó. Instâncias de VM. Então, você vai clicar aqui. E vai abrir pra você a tela aí, pra você criar a sua máquina virtual. É... Se tiver confuso no telefone, você pode clicar nos três pontinhos, né? E usar a versão para o computador. Mas eu não vou usar essa. Eu vou fazer na raça aqui mesmo. E vamos nessa versão aqui pro... Pro celular que dá pra vocês fazerem também. Esse caso aqui, ó. É o que eu já tenho criado, né? E de teste, já tô utilizando. Então, é tranquilo. Mas agora a gente vai fazer um do zero. E você utiliza aí pra jogar. Pra trabalhar. Isso aí. E as funções. Se você chegou nesse vídeo, você já sabe quais são as funções da máquina, né? Então, você vai criar um computador. E você pode utilizá-lo da forma que você quiser. Então, vamos lá. Aqui vai aparecer pra vocês, né? As questões lá do relatório de cobrança. Aquela coisa toda que a gente não precisa de vir por agora. Então, aqui você vai clicar nesses três pontinhos azul. Do lado de Saiba Mais aqui, ó. Os três pontinhos. E vai abrir pra vocês algumas opções. E nessas opções, você vai clicar aqui, ó. Criar instância. Já clica aqui que você vai começar as configurações, né? E é só seguir aí que vai dar certinho sem erro, tá bom? Então, vai carregar um pouquinho. Internet não tá boa. Tá ajudando não, né? E vai ter as opções pra você aqui, ó. Criar uma nova instância, né? E vai te mostrar aqui, ó. Valor estimado mensal. Esse valor é em dólar. Lembra que você tem 300 dólares de graça pra testar, né? Durante 90 dias. Mas aí faz aquele negócio que eu te falei. Cria um cartão virtual. Depois que você fizer a conta igual eu fiz aqui, eu vou lá e excluo ele do aplicativo e é tranquilo. Não vai cobrar, não. E mesmo se você não tiver o cartão virtual, né? Você pode fazer também que... Se você não extrapolar os 300 dólares por mês, não vai cobrar também, não. Se você gostar também, depois você vai lá, cria e paga por mês, que é tranquilo também, tá bom? Então, bora lá. E aqui eu vou mostrar algumas informações, né? O... O... Quantos dólares, estimativa mensal e tal. Então, você vai criar um nome. Eu não vou mudar o nome. Vou criar direto aqui, ó. Instância 1. Mas você cria o nome que você quiser. Lembrando que não pode iniciar com letra maiúscula. Eu já tentei e não deu certo, não. Tá bom? Então, instância 1. E aqui vai ter a região. A região você pode acessar de qualquer região. Mas assim, quanto mais perto, melhor, né? Então, você pode escolher de São Paulo, Montreal. Toronto. E tem várias opções aí pra você selecionar, tá bom? No caso aqui, eu já testei de São Paulo. Deu certo, bacaninha. Então, eu vou clicar aqui, ó. É... Sou de América, São Paulo. Tá vendo? Clica aí. É qualquer coisa. Você volta o vídeo. E dá uma olhada aí, ó. Sou de América, São Paulo. Beleza? Inizona aqui já vai criar uma zona automática. Não precisa de você mexer. E aqui tá as configurações, ó. Vocês... É... Já vão configurar direto a sua máquina. As configurações que você quer e tal. A série aí você pode... Tem várias outras aqui, né? Se você entender um pouco mais avançado de computador, você pode alterar. Mas já que eu não entendo muito, então eu deixo nessa E2 mesmo. E aí, se vocês souberem de configurações melhores, vocês deixam aí no comentário ou manda pra gente aí, tá bom? É aqui, ó. Tipo da máquina aqui que você vai escolher qual que vai ser a sua máquina, né? Olha lá. Quantos gigas de memória. Olha lá. Dois CPUs. Quatro gigas de memória RAM. Por padrão. Tá vendo? Oito gigas. Aí depende do que você vai fazer, né? Como é trezentos dólares, você pode usar e abusar desse valor. Então, um exemplo. Eu vou criar esse aqui, ó. É... Padrão estándar de dois de oito gigas, né? É só como teste, mas depois você vai verificando. Então, eu vou clicar aqui. E se você arredar aqui pra cima, né? Levantar aqui, dá pra você ver que o valor vai mudar, tá vendo? Então, essa máquina vai me custar setenta e nove dólares por mês, no caso. No valor mensal. Como você tem trezentos, se você quiser criar uma melhor aí, né? Então, vamos lá. Vamos colocar um aqui de trinta e dois gigas. E você coloca, a gente já está colocando só pra experimentar. Aí, esse aí vai custar trezentos e doze. Então, já vai extrapolar o meu valor, tá bom? É mais é pra mostrar a vocês as configurações que tem. Então, eu vou deixar esse aqui de quatro gigas mesmo. A gente vai ver que o valor não vai ser tão alto. Não vai extrapolar os trezentos. Cento e cinquenta e seis. E vamos continuar as nossas configurações, né? Então, aqui você escolhe a máquina. Aqui vai ter algumas informações, lá. Dispositivo de exibição, serviço de VM confidencial. E você sempre precisa de mexer, não. E aqui vai mostrar o disco de inicialização. Nesse caso, ele vai vir aí, parece com o Linux, alguma coisa assim. Eu não sei mexer no Linux, então, a maioria prefere o Windows, né? E esse Linux é mais barato. Mas a gente vai clicar aqui em mudar pra gente escolher uma versão do Windows, né? Então, eu vou clicar aqui em mudar, tá vendo? É bem embaixo aqui, mudar. E aqui você vai escolher a versão que você quer. E vai aparecer as opções, lá. Sistema operacional, tá por padrão aqui, Debian. Vou voltar aqui, ó. Lá no final, vai ser a última opção. Vai ter aqui, ó. Windows Server. Então, você vai clicar no Windows Server. E aqui você vai escolher a versão do Windows, né? Então, tem várias versões aqui, ó. É... 2012, 2016. E aí você vai vendo com calma. Tô fazendo rapidinho só pro vídeo não ficar longo, né? Mas aí você pode ficar à vontade pra escolher aí, tá bom? Eu vou escolher isso aqui, ó. Windows Server 19 Data Center. Eu usei ele já também, ele é bacaninha. Então, eu vou clicar nele. E aqui vai ter as configurações também, ó. Tipo de disco inicial, isso vai ser permanente, automático. 50 GB, você não precisa de mudar também. Já pode clicar em selecionar. E ele já vai mostrar pra você também, né? Então, presta atenção onde você terminou. Aqui, ó. Disco de inicialização. A gente já viu o disco. Agora vamos ir lá em cima, voltar e ver o valor que tá dando. Olha lá, 297. Então, assim, eu coloquei uma máquina top, né? Aí, de 16 GB de RAM. Mas é só pra gente fazer o vídeo. Depois eu vou apagar esse aqui. Já já eu apago ela. Mas ainda tá dentro do nosso valor, tá bom? Isso é uma máquina muito boa aí. Pra você fazer seus trabalhos. Fazer o que você imaginar aí, tá bom? Então, vamos lá. Disco de inicialização. Já escolhi Windows, né? Já mudei. Beleza. Aqui de identidade também. Isso aqui você não precisa de mudar nada. E aqui em Firewall, você escolhe e flagra essas duas opções, tá vendo? Permite tráfego, HTTP e HTTPS. Que é pra você ter acesso à internet, né? Quando você entrar na sua máquina virtual. Tá bom? Beleza. Feitas essas configurações, você dá uma olhadinha direitinho. E você pode alterar também, igual eu te falei, né? Eu tô fazendo só de teste, mas você olha com calma e vai alterando. Tá bom? E aí você clica em Criar. Ele vai demorar um pouquinho, né? Vai validar algumas informações. E aí ele já criou pra mim aí a minha instância, né? Tá gerando aqui, tá vendo? Status. É esse primeiro, o segundo já tem. E tá criando. Quando ficar verdinho assim, quer dizer que tá pronto pra uso. E algumas informações pra você aqui, que você precisa saber. Quando for na versão do computador, né? Esse RDP aqui, quando você clica, você vai baixar no seu computador a versão, né? Depois eu vou gravar um vídeo na versão do computador e vocês vão ver pra que serve isso. Então, eu vou cancelar aqui. E aqui vocês vão ter as configurações também. Do IP externo, né? Que você vai precisar pra usar no aplicativo. Vou mostrar pra vocês. E aqui já validou. Fiquei enrolando vocês aí só pra validar aqui. Isso aí. A gente vai ver depois, mais pra frente também, tá bom? Então, vamos lá. O status aqui, ó. Extens 1. Sei que é o primeiro, tá ok. Então, tá bom. Então, eu vou vir aqui pro meu... É pra minha lateral aqui, que tem as informações, né? Você pode rolar o dedo aí no seu telefone. E agora você vai vir aqui, ó. Lá no Google Play. E vai buscar por esse aplicativo aí, ó. Remote Desktop. Não precisa nem deixar o link na descrição, porque é só você digitar lá, ó. Remote Desktop. E vai baixar. Quando você baixar esse aplicativo, ele vai abrir pra você ele aqui, né? Eu já tô pronto aqui. E aqui não tem PC nenhum configurado. No caso, a gente vai adicionar um PC. Pra você clicar em adicionar, você pode clicar aqui no mais, né? E vai aqui, ó. Adicionar PC. E adicionar Workplace. E você vai clicar nos três pontinhos também. E vai ter aqui, ó. Suas contas, né? User Contes. E um maisinho ali pra você alterar. Então, vamos alterar aqui. Adicionar, né? Quer dizer, clicar no mais. E adicionar PC. E vai pedir a configuração aqui, ó. Pra mim, adicionar. Vai adicionar aqui, ó. ADD Manual. Ali. E vai abrir as opções pra mim. Nesse caso aqui, ó. PC Name. Quer dizer aqui, ó. Host Name. É IP Enderesse. Quer dizer que é o IP. O endereço de IP. Você vai voltar, né? Vou fechar essa parte aqui, ó. Você vai voltar lá no seu Google Cloud. Pegar a sua instância, né? A máquina que você criou, que é a primeira. E eu vou pegar esse ID externo aqui, ó. Então, eu vou clicar. E segurar. Clicar não, né? Apertar e segurar. E vou aqui, ó. Copiar texto do link. Vou copiar esse valor aqui. E vou vir aqui, ó. PC Ideresse Name. E colar. Beleza. Cliquei em colar. Eu vou clicar aqui na opção, ó. User Account. Esse User Account, é... Você vai adicionar um novo usuário, né? Vai ter aqui, ó. Vai ser a segunda opção. ADD User Account. E você vai adicionar. E vai te pedir aí, ó. User Name embaixo Password. Quer dizer o quê? Que é o seu login e senha lá do seu... É... A sua máquina virtual que você criou, né? Então, eu vou selecionar ela aqui. Aqui que tá o segredo pra vocês, ó. No cantinho aqui de RDP, tem um... Tipo, uma setinha pra baixo aqui, ó. Então, você vai clicar na setinha. E vai clicar aqui, ó. Configurar a senha do Windows. Ele vai gerar um login aí, né? Coloquei esse nome aí. Da conta que eu criei aleatória só pra fazer o vídeo, né? Conta no Gmail. Então, vai criar um login aqui. Esse login, eu vou selecionar tudo, né? Selecionar ele todo aqui. E vou dar um copiar. Vou copiar esse nome. Voltar no meu aplicativo. E no User Name, eu vou colar ele. Beleza. Feito isso, agora eu vou pro Password. Que é a senha, né? Então, vou voltar lá no... O meu Google Cloud. Deixa eu fechar aqui esse... Esse tecladinho aqui. Beleza. Aqui eu vou mostrar as informações. Depois você lê com o tempo aí. User Name já foi. Agora eu vou clicar em definir. Ele vai rodar. E vai gerar uma senha pra mim. Não vou rolar o senha no vídeo, mas não. Eu vou esperar agora. Vai... Vai gerar uma senha, né? Aí, nem demorou. A internet tá ajudando, hein? Aí, mostrou aqui, ó. É a senha. Eu não vou esconder, porque... É... Eu não vou usar esse computador. E gera senha aleatória também, né? Então, daqui a pouco... Eu vou excluir... É... Essa máquina virtual. É só pra gravar o vídeo mesmo. Então, eu vou clicar... Me copiar aqui do lado. Tem dois papelzinhos aqui, né? Você tá pra você ver aí, ó. Então, você seleciona, copia e cola. Mas eu vou clicar aqui, ó. E já vai aparecer copiar também. Nada ou você clica umas cinco vezes que vai dar, tá bom? Aí, você voltou no aplicativo. Colocou a senha lá. Vai dar um OK lá, né? E já vai aparecer pra você aqui, ó. O seu IP. Que você pegou lá, né? O IP externo aqui, né? O IP externo. O login e a senha você já pegou aqui nos três pontinhos. Só pra relembrar, né? Configuração de senha do Windows. Beleza. No seu aplicativo. Tudo ok. Aqui pra baixo não precisa de mexer em nada. E você vai clicar aqui, ó. E sabe. Aí, vai salvar. E já vai aparecer essa máquina disponível aqui, né? Aí vai aparecer o IP, mas se você quiser editar aqui, né? Editar. E vai ter aqui, ó. Friends Name. Alguma coisa assim. Aí você pode editar, né? PC Virtual. Vou editar um nome aqui, mas... Só pra teste mesmo. Aí você dá um nome que você quiser. Que vai aparecer aqui, ó. PC Virtual, tá bom? E agora quando você abrir, ele vai abrir como se fosse... É... O computador mesmo. Você vai ter acesso ao seu computador aí, virtual, no seu celular. Vai aparecer um monte de mensagem aí. E aí você vai flegar essa... Essa caixinha. Never, né? Quer dizer que não vai aparecer essa mensagem. E vai salvar os seus dados aí. Beleza? Clica aí. E clica em Connect. Ele vai abrir máquina virtual. Lembrando que é o Windows, né? Então é como se fosse... Você tá comprando o seu computador novo. Ele vai demorar um pouquinho. E você já vai conseguir usar, tá bom? Aí, já abriu. Então aqui você vai... É... Conseguir mexer, né? É ao vivo. Então, se der erro aí, vocês não se preocupam, não. Vai ter aqui, ó, Network, não sei o que lá, quer dizer que... É... Negócio de internet, né? E se você clicar aqui, ó, tá vendo? Mais acima aqui, ó, o mouse, tá vendo? Eu tô mexendo com o mouse. Mas se eu quiser alterar, se eu clicar aqui em cima, tá vendo? Tem o teclado. E essa parte aqui, tipo configurações, e posso dar zoom, né? Eu vou clicar nessa parte aqui com o dedo que você vai ver, ó. E aqui vai mostrar. É... Com o mouse. E se eu mudar a opção, tá vendo? Que tá mudando a laranjinha aí. Presta atenção aí em cima na parte da esquerda. É no mouse, ou então no dedo aqui, ó. Então, na onde que eu clicar, é... Já vai sem... Igual aqui, ó. Eu vou clicar no Windows. Ele já foi sem eu precisar de ir no mouse, né? E você pode alterar as opções. Eu gosto dessa opção do mouse aqui, que fica bonitinho, né? No computador. Então, é isso aí, galera. Aqui já é um computador. Tem uma configuração importante que eu vou mostrar pra vocês aí, que... Você tem que fazer também pra não ficar sem os aplicativos. Muita gente chega nessa parte e não finaliza o vídeo mostrando isso e acaba que a pessoa fica desanimada e dá raiva mesmo. Eu já passei raiva e depois eu descobri o que que era. Então, tá. Isso aqui você pode fechar, né? Don't show, não sei o que lá. E essa parte aqui de server é a segurança da sua máquina virtual. Aquela coisa toda que vai acompanhar o tanto que você gasta. Aquela coisa toda, né? Só que aqui, ó, quando você abre o Internet Explorer, você não consegue fazer o download de outras coisas lá, porque tem tudo aqui, ó, seguro, que não sei o que, aquela coisa toda e tá cheio de cadeado. Então, um exemplo, eu quero baixar o Google Chrome aqui, né? Então, eu não vou conseguir baixar porque tá travado, não sei porquê, eles bloqueiam isso aqui. Eu vou ensinar você a tirar e depois você pode fazer o download e fazer o que você quiser aí no seu computador. A máquina virtual, então, é o computador que você pode usar aí da maneira que você quiser. E lembrando que depois você consegue usar tanto no celular quanto no computador. Depois eu gravo a versão como fazer no computador, que é bem tranquilo também. Então, aqui, ó, nessa opção aqui de server, faça essa configuração antes de começar a usar, tá bom? Vamos clicar aqui, ó, local server e você vai ver uma opção aqui no canto, ó, você pode alterar aqui para a função do dedo aqui, ó, clicar no DOM e aqui vai ter a opção aqui, ó, remote desktop, tá vendo? Essa opção aqui, ó, vou mostrar para vocês voltar aqui para o mouse, isso aqui vocês parece ser difícil, mas é bem tranquilo, tá bom? Pode ficar sossegado que você vai conseguir. E quando você clica aqui no on, você vai desligar isso aqui, ó, off. E dá um ok. E aí já pode fechar aqui. E aqui você já pode fazer aqui, ó, exemplo, eu vou clicar aqui e vou pesquisar, ó, download Google Chrome. Então, já abriu aqui, né? Na verdade, abriu não. Você fez aquela alteração, você pode fechar, ó, o Internet Explorer e abrir de novo. Beleza? Por isso que eu cortei o vídeo aí. Então, lá, você vai clicar aqui, ó, navegador criado, você pode fazer o download do Google Chrome aqui. Ele já vai baixar rapidinho, igual computador. Igual computador não, é o computador virtual, não. Você vai clicar aqui no ROM, né, que vai gerar aí o instalador e vai perguntar aí. Então, você já está instalando o Google Chrome no seu computador. Eu vou instalar ele aqui, que ele é rapidinho, só para você ver que está funcionando a minha máquina, né, e depois eu vou testar para vocês. E aqui naquele plano já está contemplado também a internet, né, então você tem uma internet top aí, daqui a pouco a gente vai entrar no navegador e ver a velocidade dela. E aqui, em opções também, você pode clicar aqui, é, nas pastas, né, clicar aqui, ó, TIS PC, quer dizer, o seu PC, e você pode clicar aqui, ó, tá vendo? Tem 50 GB, aqui já vai abrir o Google Chrome, vai cair daqui, vou fechar, e tem aqui, ó, vou voltar no disco, tá vendo? Você pode apertar e segurar, e vai clicar aqui em propriedades. E aí você vai ver lá, ó, disco, é quantos que tem, né, que você vai conseguir ver aqui também, ó. Então, separou ali, é, os GB para você, e você pode baixar, é, os programas aqui, igual o Google Chrome, e é o computador, então você abusa e usa dele aí, tá bom? Você clicando aqui, ó, Windows, e em Settings também, quer dizer, configurações, né, depois você pode alterar ele para português e tal, isso eu não vou ensinar porque vocês também já conseguem mexer depois, né, depois pesquisei como que muda a configuração e tal, e aí vamos voltar lá para o nosso Google Chrome. Então ele já abriu aqui, né, você já está no seu computador online, então aqui, se você virar a sua tela também, né, dá para você mexer lá e tal, mas é isso. Então finalizamos aí a nossa máquina virtual, né, para você sair, você, é, tipo, abre aqui como se fosse sair e clica lá embaixo na, uma setinha, tá vendo? Perto do horário lá embaixo, se você clicar duas vezes ele vai sair, ó, duas vezes ele vai e sai. Se você, é, sair aqui e fechar o aplicativo, a sua máquina virtual continua rodando, né, então, é, vai continuar cobrando, é, o seu tempo lá, né, e aí, é, vai cobrando. Só que aí, se você entrar aqui, você pode vir no seu computador, né, é, clicar aqui e pode vir aqui também, é, me desligar, né, então se você desligar ele, ele vai ficar inativo e não vai cobrar, e você pode deixar rodando aí o que você quiser aqui, tá bom? Depois você confere as configurações lá, se é 8GB, se é, é, de memória RAM, mas é isso mesmo, depois, não vou nem mostrar, mas depois vocês olham lá que vão conseguir conferir, tá bom? E aí, é, caso você dá um desligue nele aqui, né, por exemplo, você clica aqui e vai clicar lá no shutdown ou restart. Quando você clica no shutdown, você vai desligar e como eu faço para ligar novamente? Quando você voltar, vou fechar aqui no aplicativo, é, se você desligar ele, quando você clicar aqui, já, ele não vai entrar. O que você tem que fazer? Você tem que fazer aqui, ó, clicar aqui, voltar aqui no, no, no site, né, vou desligar ele aqui, para vocês verem, esqueci de desligar. Então, eu entrei aqui, vou clicar aqui, ó, que vai fazer o videozinho completo para vocês, né, clicar aqui, ó, shutdown. Vou clicar no continue, quer dizer que eu fiz tudo aí e resolvi desligar meu computador para não ficar comendo meu dinheiro aí, né? Quando eu clico em entrar de novo, ele vai dar uma mensagem de erro, ele vai tentar conectar, né, mostrando a tela para vocês, ele vai demorar para caramba e vai dar um erro que, ó, sua máquina não está conectada, aquele erro todo. Se demorar muito, eu não vou nem mostrar o erro. Aí, ó, nem demorou muito. Lá, inabre, não sei o que lá, quer dizer, conexão inabilitada, tarará, network e tal. Então, vou clicar no close. Vou fechar e quando eu atualizar aqui no, voltei no meu Google Cloud, né, lá na internet que eu estava, lá no navegador, e se eu der um refresh aqui... Deixa eu atualizar ele aqui. Então, atualizei aqui, ele está carregando e vai mostrar para mim. No caso, ó, olha para você ver, ó, no status ele já vai sair do vermelhinho, né, do verdinho que estava, olha lá, instance 1 que é o nosso, né, instance 1. Olha, esse novo 3 está ligado e eu dei o shutdown lá no que eu fiz, né, então aqui no ename instance 1 está desligado. O que você tem que fazer para ativar ele de novo? É só você vir aqui, ó, é o meu primeiro, vou clicar nos 3 pontinhos, aqui foi para o gravador, né, mas não é aqui, deixa eu tirar ele aqui fora. Aqui, ó, clicar nos 3 pontinhos e vai aparecer aqui a primeira opção lá, iniciar barra retornar, bem lá em cima que você clica. Então, ele vai mandar mensagem, falar que a partir de agora será cobrado e tal, e você vai iniciar o computador de novo. Beleza, ele vai dar a opção, né, que está iniciado, é, provavelmente ele vai carregar um pouquinho e vai ficar verdinho os status aqui. Demora um pouquinho, se demorar muito eu corto o vídeo, mas ele já apareceu, ó, instance iniciada, não ficou verdinho porque eu tenho que atualizar a página, mas nesse caso eu já posso ir lá no meu aplicativo, né, que você baixou, já posso clicar na máquina virtual que ele vai aceitar. Então, eu já validei lá no meu aplicativo. E aí, já volta pra gente de novo o nosso computador bonitão aqui, de 16 GB ou de o tanto que você quiser, né. Essa chatura aqui sempre vai abrir, é, quando você entrar, né, mas você clica aqui, ó, não mostrar essa mensagem novamente. Vou fechar aqui e fechar aqui. Então é isso, galera, aqui tá o básico, né, pra vocês fazerem aí e criar sua máquina virtual. E qualquer coisa, mais dúvidas, vocês deixam no comentário aí que eu tiro pra vocês, ou então se a gente não souber, a gente busca saber e informa, tá bom? Espero ter ajudado. Valeu, galera, até mais.